Vamos resolver agora essa questão aqui do Enem de geometria espacial envolvendo o cone. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto com as medidas do diâmetro da base das alturas iguais a 8 e 10, respectivamente, como apresenta a figura. Devido ao aumento no preço dos ingredientes utilizados na produção de chocolate, a empresa decidiu produzir esse mesmo chocolate com volume 19% menor, com o mesmo formato do cone original de altura 10. Para isso, a empresa produzirá esse novo chocolate com a medida do raio da base igual a quanto? Você vai fazer da seguinte maneira essa questão. Observe que nós temos que perceber que eu tenho dois cones, o cone novo e o antigo. E ele comenta na questão que o volume do cone novo é 19% menor. O que quer dizer, Moura, 19% menor? Lembra que o original era 100%. Se você tirar 19%, vai ficar 81%. Então, o volume do novo é 85%, ou melhor, 81% do volume original. Pega a visão aí, pequeno gafanhoto. Só que o volume de um cone, você sabe que é a área da base vezes a altura dividido por 3? Vai ficar assim, ó. Pi vezes R a segunda vezes H. O H é o mesmo. Vezes 10 dividido por 3. Isso é o novo cone. Eu quero descobrir o raio. E o antigo cone? O antigo cone, você tem 81%, que é 81 dividido por 100, vezes o volume do original, do antigo, que é o mesmo esquematozoide. A área da base, pi, vezes o raio. Só que o raio, eu tenho aqui o diâmetro, que é 8. Então, o raio é a metade, 4. 4 elevado a segunda, vezes a altura, que é 10, dividido por 3. O que é que você faz agora? Você vai dar uma pachacada, ó. Pachaca, 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 pachaca. Sai pachacando, ó. E aí sai rapidola a questão. Você tem aí R elevado a segunda, igual a 81, vezes 4 à segunda, 16, dividido por 100. E agora, você vai ter que o nosso raio será a raiz quadrada desse resultado. Ah, tem que multiplicar? Não, não há necessidade. Por que não? Por causa disso aqui, ó. Raiz quadrada de 81 é 9. De 16, a raiz quadrada é 4 e de 100 é 10. Agora, você vai multiplicar 4 vezes 9, 36, dividido por 10. E aí, dividir 36 por 10, você vai ter o resultado 3,6. E aí, você sambou a alternativa C. Você acertou essa questão? Comente aí e compartilhe.